A zona rural de Brumadinho passam por muita dificuldade para chegar ao centro da cidade desde o desastre com a barragem. Com a rodovia ainda interditada, restou uma passarela e muitas baldeações. Conseguir chegar em Brumadinho virou um teste de paciência para os moradores da zona rural da cidade. A rotina de quem sai da região do São José do Paralpé, Baranha e Piedade, por exemplo, foi completamente alterada devido à interdição da rodovia Alberto Flores. A gente chega no serviço tarde, a gente tem que pegar outro ônibus que volta, você tem que trabalhar dobrado para dar conta, né? Porque chega aqui outra baldeação de ônibus, tem que esperar o pessoal chegar, muito difícil. Só que o problema é bem mais grave. A baldeação é apenas uma das dificuldades enfrentadas pelos moradores. A passarela de cerca de 100 metros de comprimento que passa sobre o rio Paralpeba é a única opção para quem vai pegar o ônibus de qualquer um dos lados. Mas enfrentar a travessia não é fácil. Tem gente indo e gente voltando aqui na ponte e ela balança muito. Tem até um motorista aqui orientando a nossa equipe aqui a voltar, porque tem muita gente nesse momento passando pela ponte. Não pode passar muita gente de uma vez não, porque é perigoso, entendeu? Balança muito e a estabilidade do peso não aguenta também. Tem que passar menos pessoas, cada pessoa tem que passar assim cada vez. Não fica com medo de passar com a criancinha? Muito perigoso. A estrutura é sustentada por cabos de aço, muitos deteriorados pelo tempo. Ontem a gente teve uma vistoria superficial por parte da engenharia da prefeitura, mas é uma vistoria que nos deixa seguros, né? Segundo o jornalista, a ponte que fica na comunidade Aranha foi construída há bastante tempo e a estrutura foi feita para suportar pouco peso. São cerca de 15 mil pessoas de 40 comunidades rurais que dependem desse acesso. Na atual situação, hoje passando centenas de pessoas por dia, é muito perigoso. Além do problema com a ponte, os moradores enfrentam também a superlotação dentro do coletivo. Olha só a situação que nós estamos. Parece uma lata de sardinha, as pessoas sentadas, mas muita gente em pé. Hoje está vazio, ontem estava superlotado, o ônibus foi virar ali, teve que descer os passageiros porque ele estava quase tombando de tanta gente. E isso é todo dia, você colocar três ônibus dentro de um, todo dia a gente tem que frequentar isso. A estrada de terra aqui não tem cascalho, a estrada de fazenda, talvez o homem que possa engarrar nem chegar em Brumadinho também, com muita dificuldade. Pois é, a prefeitura de Brumadinho informou que a estrada...